Ter uma calopsita como companheira é uma experiência maravilhosa e cheia de vantagens. Essas adoráveis aves são verdadeiros encantos, capazes de trazer alegria e diversão para qualquer ambiente. A segurança de sua calopsita é prioridade e você sabe quais frutas a sua calopsita pode comer. Hoje vamos falar sobre a pera. A pera é uma excelente fonte de vitaminas, como a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e a vitamina K, que contribui para a saúde dos ossos. Além disso, ela também contém minerais como o potássio, que auxilia no equilíbrio dos fluidos corporais e na saúde cardiovascular. A pera é rica em fibras, o que ajuda a regular o funcionamento do intestino, prevenindo a constipação e promovendo a saúde digestiva. As fibras também auxiliam na sensação de saciedade, podendo ser uma aliada no controle do peso. É importante ressaltar que, como qualquer alimento, o consumo da pera deve ser feito de forma equilibrada e integrada a uma dieta saudável e variada. Opte por peras maduras, porém, firme sem sinais de deterioração. Manchas ou amassados, certifique-se de que a fruta esteja em boas condições antes de oferecê-la à calopsita. Antes de servir a pera para a calopsita, lave-a cuidadosamente em água corrente para remover qualquer sujeira, resíduos de pesticidas ou ceras. É importante garantir que a fruta esteja limpa antes de oferecê-la à ave. Após a higienização, corte a pera em pedaços pequenos e adequados para a calopsita. Evite oferecer pedaços grandes, pois a ave pode ter dificuldade em comer ou engolir pedaços menores. As sementes facilitam a alimentação e evitam possíveis engasgos. Antes de oferecer a pera calopsita, certifique-se de remover todas as sementes. As sementes podem ser tóxicas para as aves e representar um risco à sua saúde. Portanto, é importante garantir que a fruta esteja livre de sementes antes de servir. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe! Gostou do vídeo?